Tem como reduzir a ansiedade? Tem sim, eu vou te falar como. Criando uma rotina, fazendo prática de relaxamento, melhorando as noites de sono, se percebendo, percebendo a ansiedade, percebendo e aceitando que você está ansioso, verificando qual emoção você está sentindo, para ter uma boa regulação emocional. Praticar exercício físico, ver em sua volta, contemplar a sua volta as coisas, os seus parentes, o seu trabalho, seus amigos. E assim a gente pode evitar e melhorar a ansiedade. E assim a gente pode evitar.